Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então esse é mais um Giro na Fazenda pra você ficar por dentro de tudo que está acontecendo lá. Então hoje é tarde, a Bia escolheu a Morango, a Pétula e a Deolane para ir lá no rancho com ela. E lá eles começaram a falar sobre os participantes e a Deolane citou o Pelé e pediu pra Bia pôr ele na roça. Porque agora ele está com muito medo de sentar no banquinho que toda hora ele vem puxar o saco da Bia. Ela queria ver muito ele sentar no banquinho. Então aí, o que vocês acham? Que a Bia vai acatar essa ordem? Será que a escolha vai partir dela ou da Deolane? Não bastando isso, eles começaram a conversar ali sobre o que aconteceu no faro e a Morango chegou a citar que ela entendeu erado a pergunta sobre pra quem você daria uma chance. E aí a Morango citou que ela daria uma chance pra Babi. Segundo ela, foi porque ela entendeu erado a pergunta. Seria pra quem você dar uma segunda chance na fazenda. E como ela citou que a Babi tem filhos, é mãe solteira e ela cria os filhos. Ela daria uma chance pra Babi. E ela entendeu erado. E aí a Deolane falou que não era assim. Era pra quem você daria uma segunda chance na amizade. E a Deolane citou que segunda chance quem der é Deus. E que ela nunca vai dar uma segunda chance a ninguém. Então esses aí foram os acontecimentos do rancho. E também nesse meio tempo aí, a Débora ficou lá na sede fazendo um bolo. Aí vocês podem ver, ela colocou uvas em cima do bolo fazendo a letra B. E é uma palha italiana, né pessoal? Pra quem já comeu, deixa aqui nos comentários. Ela fez um bolo e foi oferecer para o grupo A. Inacreditável. Mas ela foi oferecer e aí até a pétala deu um sorriso aí por baixo dos panos, né? Mas ela ofereceu para o grupo A, só que ninguém aceitou. Pessoal, mas hoje também aconteceu um fato onde o marido da Morango, ele se pronunciou sobre os últimos acontecimentos. O marido da Morango não está gostando nada do que está acontecendo. Ele já veio falando várias vezes sobre o grupo A estar agindo covardemente com a Morango, né? Eles estão falando mal da Morango pelas costas. E aí, ele expressou tudo isso nos stories do Instagram e você vai ver um trechinho do que ele falou. Inclusive, ele também colocou aí sobre a família Bezeira, né? Que eles têm muita inveja sobre as músicas, né? Que tocaram a música do Ronaldo e não tocaram a música que a Deolane pediu. E a família dela também está pedindo, né? Para a Record estão fazendo muitos posts nos stories aí, pessoal. Falando mal da Record e dizendo que a Deolane pediu a música, eles não tocaram. E eles tocaram a música do marido da Morango, o Naldo. E aí, vocês podem ver um trechinho do que o Naldo falou sobre os últimos acontecimentos da festa. Inclusive, também, ele disse que a Morango é a grande campeã da Fazenda. A Ellen ontem, educadamente, cortou o cabelo do Alex, como ela sempre foi educada com o grupo B, com o grupo A, com todos. E aí, dentro da festa, a Deolane falando com a Pétala, ela falou É, ontem ela já cortou o cabelo do Alex, olha, eu tenho minha amiga, mas eu não... Para o jogo, eu estou fora, não sei o que e tal. Tipo assim, já influenciando a Pétala, assim como ela influenciava outros grupos, outras pessoas do grupo dela, né? Se é que é um grupo, qual? Se é que é um grupo. Porque a Deolane, ela quer que sigam a cartilha dela. Não seguiu a cartilha dela, ela começa a detonar. Assim como ela oprime o André e a Ellen. Vou falar quantas vezes for preciso. Desoprime sim, fale quem quiser falar. Quem começou a falar que a Ellen e o André não eram a prioridade foi a Deolane. Quem começou com essa história de excluir dentro do grupo foi a Deolane. Por insegurança, porque a Ellen se dá bem com o grupo B, com o grupo A e o André também. É o seguinte, não concordo com essa opressão. Eu vou falar quantas vezes for preciso, tá? A Ellen tem o direito de fazer o jogo que ela quiser, ok? Pode ser assim? Começou com essa história de que a Ellen e o André não eram a prioridade, foi Deolane e companhia. Tá entendido? Segue o bonde. Pode votar pro que vocês quiserem aí, que eu aqui com o meu bonde, com a minha torcida, vamos ajudar a Ellen sim, ela vai ser a campeã. Ela vai ser a campeã. Pode notar o que eu tô falando. Ela vai ser a campeã. Então, como vocês viram, né, pessoal, o Naldo aí ficou indignado com a última festa onde a Deolane fala mal da Morango e diz que ela não é mais prioridade dela. E também se que ela tava lá cortando o cabelo do Alex e parece que a Deolane não gostou. Aí o Naldo fala tudo que ele está achando, né, e ele afirma que a Morango vai ser a grande campeã. Deixa aqui nos comentários se a Morango vai ser a campeã da Fazenda 14. É, pessoal, e aí, o que vocês acharam desse pronunciamento do Naldo? A família Bezeira também se pronunciou. A irmã da Deolane postou lá que ela não vai dar biscoito pra esse escroto, no caso, o Naldo. Então deixa aqui nos comentários tudo que você está achando dessa briga de família aqui fora. E sobre o posicionamento do marido da Morango. A Fazenda, né, pessoal, ela está um pouquinho morna, né? Depois dos últimos acontecimentos, também a Pétula expressou hoje que ela não gosta mais da Babi desde o momento que ela estava lá no banho. E aconteceu toda aquela situação com o Chai e o Tiago, onde ela não virou nem pra dizer que não estava acontecendo nada. Nem pra se opor contra o Chai, dizendo que não tinha havido assédio naquele momento. E a Pétula disse que, dali em diante, ela não ia mais com a cara da Babi. Ela deixou isso bem explícito. Aí, a Deolane começou a contar toda a história da última briga que ela teve com a Babi. Que ela, inclusive, fez a Babi lavar todas as panelas. E ela contou ali na mesa sobre a Babi ali. A Morango estava ali também conversando. Pessoal, também, em seguida, a Deolane disse que ela foi trocar a calcinha dela e ela deixou cair no chão. Quase perto do André, mas deu tempo dela reverter a situação, que o André não viu essa situação. Aí, eu pergunto pra vocês, como que a esposa do André vai receber essa informação, né, pessoal? Deixa aqui nos comentários. Pessoal, também, eu peço a sua ajuda, desde já, para o canal crescer. Como é que você pode me ajudar? Ativando o sininho de notificação, comentando muito e deixando seu like. Se inscreva no canal, pessoal. E até o próximo vídeo.